claro não dá pra pegar todo mundo é bom só começar aqui então marcando a boca de salão do álbum. Ih, vai cair todo mundo aí. É bom, vai começar a esquentar. Esquentar a noite bem. Vamos pra zona segura. É, pulou, pulou muito. Você tem permissão pra atacar todos os álbuns. Só caiu o noise, hein? Caiu o noise. E é DS-1. Vamos fazer o loadout. Vamos. Minha primeira save nós ainda tá aqui. Vou soltar em cima, hein? Já pegou, né? Eu tô embaixo e não tem nada. Faz a caca de munição. Então tá. Pode ir. Pô, dá pra comprar, hein? Já soltou já. Vai ter que comprar sua caca de municão. É, tá comigo já. Solta o loadout em cima, vai. Vou soltar, calma, amiga. Tá com sede assim, é? Tá com sede assim, é? Gárcia de armamento aliada chegando. Que cara. Vai, vai. 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 preparando o mino anti-tanque eu não devia ter pego isso ainda agora eu acho que é da lateral acho que sim Vitão ta ai ai da frente ele ta subindo aqui pegou? já era tava só será? tinha mais um aqui na frente no sensor não ta marcando nada é mas tinha mais um não tem caixa de munição ai não não, juntar o dinheiro dá japa tem mais um, ele ta correndo pro fundo aqui boa calma ai Leandro, onde ta o Leandro? avancei peguei você vai pegar ai a caixa de munição? pegaram o cara aqui? não pegou eu peguei eu to indo por cima ta agarrando municione é pega a caixa de munição ai Leandro troca a grana já não 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 dá não ó lupinha desce eu vou soltar aqui vou soltar aqui ó vai que eu to fazendo mais um dinheirinho agora marcando item contrato atualizado novo objetivo identificado ta na frente o ultimo vai cair lá na puta que foi ele contrato atualizado novo objetivo identificado a caixa de munição ai vou lá a caixa de munição ai Vitor calma calma deixa eu fazer o dinheirinho aqui objetivo primário bem alicado caixas de suprimento encontradas voltando uma equipe inimiga ta te caçando fica alerta quer comprar mais alguma coisa? caixa se aproximando não vai começar ele ta virando em mim o japa ainda tem 24 inimigos agora tem gente aqui na frente ta aqui em cima o carrinho passou o carrinho passou o carrinho passou o carrinho passou tem um cara aqui comigo ó inimigos na área olha eu to aqui em baixo eu to longe de vocês hein vai ter que colar aqui porque a minha caçada a minha caçada eu acho que eles estão vindo hein já vou fechar a porta aqui atrás aqui ó saio ai caralho Helicóptero eu acho que é eles em cima de vocês ó ó ta aqui ta chegando Helicóptero do inimigo ó ta vindo ta vindo vovam vant inimigo acima boa tem cara aqui ó patrulha usil Eu acho que se matou, viu? E ó Patrulha, eu cio Chegando aí Ó, Japa Me abandonou, né, viado? Onde eu tô? Ainda tô aqui, eu vim pro fundo caso o cara avançasse em você, né, viado? Tô avançando ao contrário, Vitão Eu sei, viado Chega aqui Chega aqui, chega aqui Ó, caiu aí, caiu aí, caiu aí, ó Vai pra área marcada Aham, mas tem gente Ai, caralho Tô mudando aonde? Mano, tô... Deixa eu falar que eu não sei Fica tão russado Tem dois ali Nossa, eu tomei de novo Nossa, eu tomei Tá bom Calma aí, calma aí, calma aí Ele tá chegando aí Olha os caras vindo ali, ó Aonde? Aonde? Já marquei Já vi na casinha, descendo, descendo Não Contato inimigo Cruzando Um em cima, um em cima na árvore Um em cima na árvore Aqui, ó Movimento avistado Olha o cara caindo ali, ó Loadout, loadout Inimigo da área Matei um aqui O chapa, eu tenho dinheiro Se quiser gastar aí com ataque Dois caras ali, ó Ataca aí Vamos pôr a caminho Prisão, prisão, prisão Prisão? Uhum Tá chegando E os dois lá de baixo? Sai do gás, viado Toma, viado Você tem mais um? Vem que eu tô esperando você Tô chegando, pode ir E cara, onde você tá? Em cima, viado É, é Tô aqui já em cima Já, mano Tô subindo Prisão, prisão, rapaziada Tem um caixa de munição, hein Eu tenho outra Tá caindo, tá caindo Tá caindo Dá bala, dá bala Eu vi, calma, calma Peguei Peguei Consegue levantar? Ó o cara vindo pelas costas aqui Tá embaixo, ele tá embaixo Tô na mira dele Ó, tá ali, ó Ele vai sair no caminhão Vai sair no caminhão Tá Vai sair no brilho Tomei essa hipada Tomei essa hipada Lixo, vem pra cá, vem pra cá Morto Puta merda Eu não apertei pra refeima O cara tá em cima da freeze out Calma que eu vou voltar e pegar minhas coisas Tem caixa de munição ali, viu? Aviso Ataque a ele Eu não peguei Ele vai ficar aqui ainda Detrói aquele pacote de arroz Mano, eu tô com quase 10 pau Ah não, não precisa não Minhas armas tá ali onde eu morri Vou pegar minhas armas Tem arma, tem caixa de munição Mas é, você pega o... Cê fica... Cê tá aberto, velho A vantagem Pode ser Alguém subiu? O parceiro, o parceiro subiu O cara tá aqui, ó Alvo da caçada derrubado Subiu Muito bem Já se aproximando Vão pra zona segura Puta, onde você tá, Vitor? Tô indo, tô indo, viado Calma Não, não, não Eu tô falando Tá no buraco O cara caiu embaixo no loadout É você É no buraco, Vitor Eu tô aqui já Lá onde o cara pegou o loadout Fecha, fecha Volta, volta, volta Armando, uma mina Preparando mina anti-tank Desfecha aí Soldado inimigo a caminho O Japo, o cara tá vindo daqui, ó O que foi pegar o loadout Lá no caminhão Então, mas É o que eu tô falando, Vitor Pula, pulou, pulou, pulou Ali, ó Inimigo manobrando Descer buraco, descer buraco O que acha que descer buraco? Vamos, 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 então Deixa essas coisas aí, vambora Já tô Vem cá, chegando Vem que o parceiro tá aqui Tô descendo Ó Voltei pra pegar lá As coisas Entendeu? Aqui, ó, fechadinho Pôs aqui Alguém tem radar aí? Eu, eu tenho radar O Japo, mas aqui você tá ligado, né? Aqui, Vitor Vai, vai, vai Vai que eu tô segurando as costas É, mas vai vir, velho Calma, eu vou vindo Tô indo, eu tenho máscara Já tô na seis Tá, nós tamo segurando aqui Que a gente tem máscara Vamos ver o que vai passar Eu não tenho máscara, não Só resta o cinco Oi Japa Eu tenho, não dá Não dá pra ficar com isso não, Vitor Bom trabalho Oxe Já foi Matei o último Boa Caramba, a gente jogou muito, hein? Boa Só a culpa, eu vou continuar Bora Bora jogar mais uma aí Bora Bora, bora 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 Tchau 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 Eu matei o cara